Fim de semana com muitos acidentes em algumas cidades da região leste. O mais grave aconteceu na MG 232, nas proximidades do bairro Industrial, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Foi entre um carro e uma motocicleta, com dois ocupantes. O piloto de 43 anos, Ricardo Souza Azevedo, foi levado inconsciente para o hospital, mas morreu ao chegar na unidade. A garupa, uma adolescente de 14 anos, teve ferimentos. Testemunhas afirmaram que, antes do acidente, o condutor de 53 anos, que dirigia o veículo de passeio, foi visto trafegando de forma imprudente pela rodovia, fazendo ultrapassagem em local proibido. Por causa da força do impacto, o carro ainda capotou e pegou fogo. Contudo, os ocupantes conseguiram sair em segurança. Ao ser questionado sobre o acidente, o motorista disse que acreditou que dava para fazer a ultrapassagem, mas atingiu a moto. Ele não resistiu, ele não se feriu, perdão, o motorista não se feriu, mas a polícia militar o prendeu, porque ele relatou que havia bebido. O teste do etilômetro acusou índice de 0,30 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, além de estar com a Carteira Nacional de Habilitação Vencida. Ficou constatado também que a moto teve o último licenciamento regularizado no ano de 2014, e o piloto também estava com a carteira com a habilitação vencida há mais de 30 dias.